Uma tigresa que aterrorizou os corações dos habitantes do Nepal e da Índia no final do século XIX e início do século XX, tornando-se um dos animais mais letais ao homem de que se tem notícia. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Segundo consta, entre o final de 1898 a 1907, essa tigresa teria ceifado a vida de 436 pessoas. É isso mesmo, família. 436 pessoas. As fontes da época afirmam terem sido 438 vítimas. Porra, tudo isso? O que ocorreu foi o seguinte. Muitas pessoas começaram a desaparecer de suas vilas lá no Nepal, em uma área bastante afastada em meio a matas e rios, um local irmo mesmo. Quando o número de vítimas fatais chegou a 200, as autoridades do Nepal resolveram caçar o animal, que por sua vez se viu acuado, sendo obrigado a atravessar a fronteira entre o Nepal e a Índia. Daí, nos meses ou anos que viriam, o terror se instalaria na região indiana de Kumaon, no estado de Utarakhanda. Família, como essa região da Índia era uma área extensa de floresta cortada por um rio chamado Rio Sarda, esse foi o ambiente perfeito para a tigresa vitimar mais de 236 ou 238 pessoas. Mas antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Continuando, após tantos desaparecimentos fatais, as autoridades do local criaram uma força-tarefa, envolvendo 300 moradores de uma vila, a fim de capturar o bicho. Mas foi somente em 1907, após o último ataque fatal a uma jovem de 16 anos, que finalmente o caçador Jim Corbett, com um tiro certeiro de espingarda, pôs fim ao terror de Champawatch. Esse nome foi dado a fera, pois Champawatch é uma cidade da Índia e também a antiga capital do reino de Kumaon. Só para se ter uma ideia do terror que foi essa tigresa, seus ataques estão relatados no livro dos recordes, o Guinness Book. Aliás, um recorde bizarro, comentem aí. Enfim, como era de se esperar, mais uma vez encontraram uma resposta para tantos ataques. Segundo os cientistas, numa emboscada mal sucedida anos atrás, a tigresa foi baleada na face e teve os caninos arrancados, perdendo também parte da visão. Com ferimentos tão debilitantes e com o desequilíbrio ambiental? Cara, já havia desequilíbrio ambiental desde 1898? Enfim, tudo isso teria feito com que o animal preferisse os humanos, que são em tese mais fáceis de caçar. E vocês, o que acham dessas afirmações? Uma coisa é fato, não é de hoje que o desequilíbrio ambiental é citado em ocorrências que envolvam catástrofes ou animais fora de controle. Família, então é isso. Voadora no like, compartilhem e comentem o vídeo. Deus abençoe o rolê. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí